Que gostoso, né gente? Nossa, e aí, Otávio, tem brincado? Tem escutado as músicas de São João? E o Olavo? Você, Olavo, tá brincando com as músicas de São João? Das festas juninas? Espero que sim, né? Espero que estejam brincando, tomando sol, se divertindo com as brincadeiras. Já que está em casa, né? Espero que vocês estejam aproveitando e brincando um pouco no sol, de carrinho, com a mamãe, com os irmãozinhos, né? É pra brincar, e eu não quero ficar sabendo que tem criança que fica o dia inteiro vendo só TV, tá? Precisa brincar, viu? Então, como a gente está no mês de junho, mês das festas juninas, vamos lá pegar o nosso calendário e anotar. Hoje é dia 17 de junho de 2020, tá? Veja como está o dia hoje e anota certinho no seu calendário, tá bom? E a gente vai pegar o nosso livro 1, na página 101, e vamos ver, hoje a gente vai falar do outro meio de transporte, nós vamos falar da bicicleta. A bicicleta, né? Bicicleta. Quem que anda de bicicleta já? Quem que tem a sua bicicleta? A bicicleta, ela é uma... tem muitas vantagens, tá? De se andar de bicicleta. As vantagens de andar de bicicleta é de que ela não solta fumaça, ela transporta a gente de um lugar pro outro sem soltar fumaça. Ela não faz barulho, não faz barulho, como faz o carro, como faz o avião, como faz o trem. Ela não faz barulho, ela não fica presa no congestionamento, porque como ela é tão fininha, ela consegue passar e ela vai embora, né? Então, ela não fica parada no congestionamento. Ela faz bem pra saúde, porque a gente faz exercício e se exercitando andando de bicicleta, ela faz bem pra nossa saúde. E também é mais rápido do que andar a pé. É mais rápido eu andar de bicicleta do que eu andar a pé, não é? Então, e aqui, sem falar que é muito gostoso de andar de bicicleta, né? Então, aqui tem três amiguinhos andando numa bicicleta diferente, porque tem vários tipos de bicicleta, né? Essa bicicleta tem três amiguinhos andando nessa bicicleta. E eles estão usando, ó, presta atenção que eles estão usando capacete, né? É muito importante usar um capacete de proteção, porque se cair não vai se machucar. Eles usam tênis também, também é muito importante usar tênis pra tomar cuidado, pra não machucar o pezinho, tá bom? E aí, vocês vão ver que tem lá na página 215, tem uma folha que vai ter um encarte, um adesivo, um encarte, e que eu já tirei, e vão colocar aqui, onde tá escrito, bicicleta. Tá vendo? Tá escrito bicicleta. É o adesivo que vocês vão tirar de lá e colocar aqui, tá? Tá? Então, vocês conheceram a bicicleta. A gente falou da bicicleta, o meio de transporte, que é muito legal, muito bom. E aí, a gente vai lá na página, na página 123 do livro 2, e a gente vai ver que tem umas figuras de bicicleta. Vocês estão vendo que tem as bicicletas? Então, aqui ele tá falando aonde que é o grupo com o maior número de elementos. Quantos que tem aqui? Vamos contar quantos tem aqui? Aqui tem um, dois, três. Esse grupo tem três elementos. São três pessoas andando de bicicleta. Esse daqui tem um, dois. Esse daqui tem dois elementos, né? Esse grupo aqui tem dois elementos. Duas pessoas andando de bicicleta. E esse grupo aqui tem quantos elementos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Esse grupo tem quatro elementos, né? Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro. Quatro é maior do que três, porque aqui tem menos, né? Tem um a menos, ó. E esse tem dois. Então, esse daqui tem menos que esse também. Quer dizer que o grupo que tem mais gente, que tem um maior número de elementos, é esse daqui. Porque esse tem quatro. Um, dois, três, quatro. Então, vocês vão marcar qual é o grupo que tem um maior número de elementos, tá? E aí, na página 125 do livro 2, a gente vai lá ver, encontrar as diferenças. Vamos ver se vocês encontram as diferenças. Quais são as diferenças? A gente vê em um e no outro e vê o que que tá diferente. Vamos observar? A gente observou que no capacete, aqui tem um risquinho, aqui um desenhinho, aqui não tem. A gente viu também que na blusa, essa blusa aqui, aqui tem um risquinho a mais que esse. Esse tem um, esse tem dois risquinhos, né? Aqui, a gente tá vendo que está faltando um aro da roda da bicicleta. Aqui, ó, um, um coisinho aqui. E aqui tá, essa meia aqui, não tem risquinho e essa tem risquinho, né? Então, essas são as diferenças, tá? E depois a gente vai na página 127 e a gente vai ver que tem, na página 127, tem um, um, umas crianças andando. Uma criança andando. Eles estão andando aqui na mata, né? Numa mata, estão andando de bicicleta. E a gente tá vendo umas figuras geométricas, né? A gente tá vendo aqui o triângulo, né? A gente tá vendo o triângulo aqui, ó. Essa daqui tem um triângulo aqui. A gente tá vendo também um círculo, né? Estão vendo o círculo? Tem um círculo ali também. E a gente tá vendo que tem também um quadrado, né? Tem um quadrado também. Então, a gente tá vendo que tem as figuras geométricas aqui. Tem o triângulo, tem o círculo e tem o quadrado, né? Tem esses elementos nessa figura. Então, você vai lá na página 235 no encarte e vai achar... Eu já peguei lá, já recortei. Eu fui na página 135. Eu recortei um círculo, um triângulo e um quadrado, tá? Então, eu recortei o triângulo, o círculo, o quadrado, o círculo e o... Nossa! O círculo, o triângulo e o quadrado. E aí, a gente vai aqui, vai aqui na folhinha e vai tá colando lá. Cola o triângulo no lugarzinho certo dele. Coloca o quadrado, vê certinho como que é que coloca lá, ó. A mãozinha ali, ó. Cola lá. E o círculo, vê certinho como que é, olha, a roda da bicicleta e cola certinho lá, tá? Eu não colei pra mostrar pra vocês que a gente viu aqui, então, hoje, a gente viu as formas geométricas. A gente viu o quadrado, né? A gente viu o quadrado. A gente viu o círculo, né? A gente viu o círculo. E a gente viu o... Triângulo, tá? Então, a gente viu as formas geométricas. E é isso daí, tá? Tenham uma boa atividade, se distraiam, se divirtam com as suas atividades de hoje, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.